Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer PIX no banco BTG. Para quem é novo aí no BTG e não está muito familiarizado com o aplicativo, com a conta, e está encontrando dificuldade para fazer um PIX, vamos lá, eu vou explicar aqui o passo a passo de como você fazer o seu PIX no BTGBank. Você vai acessar aí o aplicativo do BTG, vai entrar aí no app, faz login aí. Ok, eu entrei aqui na minha conta do BTG, está aqui a página inicial, estou no aplicativo aqui e para mim fazer um PIX, aqui na página inicial você já vai encontrar a opção PIX. PIX, você vai clicar aqui em PIX, vai estar abrindo essa página aqui. Aí tem a opção aí de você fazer pagamento com QR Code, caso você esteja com algum código QR Code, você pode clicar aqui em pagar com QR Code e ler, escanear esse QR Code que você tem aí e fazer o pagamento que você deseja. E se for uma transferência por chave PIX, o que você vai fazer? Você com a chave PIX aí para a qual será realizada a transferência, você vai selecionar a opção aqui, transferir. Aqui você vai selecionar o tipo de chave para a qual será feita a transferência via PIX. Aí no caso aqui, número de celular, CPF, CNPJ, e-mail ou chave aleatória. No meu caso aqui, eu quero fazer um PIX para um número de celular, a chave PIX é um celular. Então eu vou selecionar a opção aqui, digitar celular, você seleciona alguma dessas opções aí, dependendo da sua chave PIX. Eu vou colocar aqui, digitar celular, e vou colocar o número do celular aqui, que é a chave PIX. Digitei a chave PIX ali, vou clicar aqui nesse ícone, nessa seta. Aqui eu vou colocar o valor do PIX, o valor da transferência via PIX. Coloquei o valor, vou clicar aqui nesse ícone. E aí vai aparecer os dados de quem vai receber o PIX. Você confere aí, vê se está tudo certo. Valor, nome da pessoa, a instituição bancária. Se estiver tudo ok, estou selecionando a opção aqui, confirmar transferência. E ok, PIX realizado com sucesso. Deu tudo certo, é só você seguir esse passo a passo que você faz o PIX aí no banco BTG. Vídeo atualizado aí de 2022, para quem não sabia. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Fui.